A DAD vai ganhar, ganhar, ganhar A DAD vai ganhar, ganhar, ganhar A DAD vai ganhar E tira o pé no chão, tira o pé no chão Tira o pé no chão, pede o chão, pede o chão Tira o pé no chão, tira o pé no chão Tira o pé no chão, pede o chão, pede o chão Chegou, chegou